Aqui é a Rafa Brito e a Thaís ao vivo pra vocês, gente! Segura essa! Segura não! Sem contato, álcool gel na mão e vamos lá! É bom, mas uma hora acaba, o jeito vai ser, todo mundo fica em casa! Rebola, bunda só na frente do espelho, liguei minha câmera, é live o dia inteiro, corona parece que é uma obra do cão, não vou deixar barato, arraso com minho som, não vou deixar barato, arraso com minho som! Quica, quica, bate, bate, vai até o chão, vírus desgraçado, você me deixou na mão! Quica, quica, bate, bate, vai até o chão, vírus desgraçado, me deixou na mão! Vírus desgraçado, me deixou na mão! Mas de casa eu não saio, daqui ninguém me tira, com ou sem corona eu vou mexer minha periquita! As vizinhas falam que eu requebro o dia inteiro, se Jesus voltar eu já me enchi pro mundo inteiro! Se Jesus voltar eu já me enchi pro mundo inteiro! Se Jesus voltar eu já me enchi pro mundo inteiro! Se Jesus voltar eu já me enchi pro mundo inteiro!